Opa, salve, salve galera da Elysium Guides, beleza? O Jário falando pra vocês aqui, trazendo mais uma contribuição minha para o quadro EG Dicas E eu tô falando junto com o narrador do jogo Mas é, não tem jeito, vai ficar 1, 2, 3 minutos ainda na abertura Mas é isso aí galera, já faz algum tempo que a gente recebeu alguns pedidos De EG Dicas, de vídeos para o EG Dicas E eu tava meio atarefado com coisas do meu canal Não pôde estar fazendo nada Agora que eu já estou liberado, já estou livre das atividades do meu canal Eu resolvi trazer aqui um dos vídeos que foi pedido Que foi pelo meu amigo Edric Ele mandou essa dica aí do Crash Band A dica, na verdade, já está valendo Mas eu vou dissertando aos pouquinhos pra vocês Eu vou deixar aí no link Eu vou deixar o link do canal do EG Cair na descrição Dê uma conferida, ele tem um conteúdo muito legal lá Tá muito legal mesmo Eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá no canal dele, beleza? E o truque consiste no seguinte, a gente vai começar com todos os power-ups do jogo Tá? E o truque consiste no que? A gente vai ter que... Antes de entrar na terceira demo do jogo Que é da fase Bye Bye Blimps A gente tem... Antes de começar essa demo A gente vai ter que segurar o triângulo Tá? Que a gente vai ganhar o movimento do personagem ali na demo Tá? Então... Vamos dizer isso A primeira demo acabou de passar Enquanto eu vou falando, eu vou deixando passar Ah, se qualquer outra eu terminar de falar Não tiver mais nada de falar Eu vou passar meio que Com o acelerador aqui Até chegar na parte da demo, beleza? Então a gente vai começar Eu assim, eu sou bem sincero Eu nunca terminei nenhum Crash Bandicoot, né? Então eu não sei exatamente se poderá Mas eu comecei um jogo novo E eu vi que, por exemplo Eu não tinha pulo duplo, né? Tinha onças que eu não tinha E eu vi que com esse truque realmente Ele já começa com pulo duplo Então o ataque dele fica bem mais... Bem mais contínuo, né? Ele vai bem mais longo Fica bem mais longo Usa até como uma planada no alto Então assim, ele ganha todos os power-ups já de início Tá? E consiste simplesmente a isso Tá? Antes de começar a terceira demo A gente vai segurar Start Segurar o Triângulo Ou Start não Triângulo A gente vai segurar o Triângulo E vai fazer... A partir de quando a gente ganha o movimento Do personagem na demo A gente só de pausar E ir para o Warp Room A gente fazendo isso A gente vai... A gente vai... Sai naquela tela de seleção de fases Onde a gente escolhe a fase para começar E quando a gente entrar na fase A gente já vai perceber Que vai ter todos os power-ups Beleza? Eu vou dar uma adiantadinha de leve aqui Daqui a pouco eu retorno Vamos lá Já vou manter o Triângulo pressionado Que já passou duas fases demo De demo do jogo Agora eu já vou manter o Triângulo pressionado Eu recomendo que vocês fiquem mexendo já o direcional também Na hora que sumir a tela Já mexa o direcional Para a gente já ganhar o movimento da personagem Tá? Vamos fazer... Aqui a gente já fica mexendo Aqui a gente está controlando Pode ver que a gente está controlando Essa aqui que é a fase Bye Bye Blimps Tá? Então aqui a gente controlando Aqui a gente dá um pausa Tá? Vamos lá para... Para Warp Room Warp Room Não, Room não É outra coisa Beleza A gente vai aqui para a fase de seleção Da tela de seleção aqui Das fases que a gente tem E você pode perceber aqui O Quest está com pulo duplo O ataque dele Está bem contínuo Que eu acho que é um dos Power Apps dele Inclusive Ele plana no alto Ele cai mais lento Esses slides aqui Isso aqui eu acho que não é Nada mais Creio que ele está com os Power Apps dele Todos aqui Tem um slide Mas eu acho que é normal Já tinha Eu não sei se essa correnda aqui Ele já tem no início Tem essa Enfia a cara no chão Mas é isso aí galera A gente começa aqui Logo da primeira fase mesmo Já com todos os Power Apps E numa boa É isso aí galera Hoje eu vou agradecer novamente Ao Edric Pela dica Eu espero que vocês tenham gostado Deem uma passada no canal do Edric Também lá Dá uma conferida do conteúdo dele Que é muito legal Eu gosto muito do canal do cara Acho que ele tem uma narração bem fluida Curto bastante Recomendo que vocês deem uma passadinha lá Deem uma olhada no canal dele Beleza Não se esqueçam Curtam nosso conteúdo aqui também Se você achou o canal agora Assina o canal Para você receber as atualizações A gente também está com a página No Facebook Que é www.facebook.com Barra Elysion Guides E G1 Então por lá a gente faz atualizações De todo o conteúdo do canal E do canal nosso Também pessoal Particular A gente faz a atualização Por lá também Então eu recomendo que vocês Curtam a página Para vocês receberem as atualizações Até de forma mais precisa Porque o YouTube Muitas vezes ele falha Em mandar o O feedback Para os inscritos Muitas vezes a gente Acaba vendo que recebe O vídeo A atualização do vídeo Um ou dois Dias depois Até que o vídeo foi postado Então por lá a gente faz Sempre a atualização E deixa vocês a par De tudo que está rolando No canal Beleza Se quiserem Mandem a dica de vocês Por lá também Para as dicas Lembrem que vocês podem participar Assim como o Edric Fez também Vocês podem participar Mandando as dicas Para a gente E escolhendo qual dos youtubers Vai fazer a dica Para vocês As vezes vocês não querem Que eu faça Ah eu prefiro o Caio Rogério Eu quero o Caio Faça Manda lá para o Caio Para o Ovan Para o Namirukai Para o Zed Hunter Para o Ishi Inclusive eu quero aproveitar Eu vou deixar até um pouquinho Mais longo Não é exatamente Para isso aqui Esse vídeo Mas eu quero dar um toque Para vocês Do Ishi Boni Que ele está com problemas Na internet Ele não tem respondido Os comentários Justamente porque Ele está sem internet Na casa dele Então ele não está Tendo essa internet Nem para a gente Ele está conversando Ultimamente Mas ele está para resolver Esse problema Segundo ele Parece que até esse fim de semana Parece que pode estar Resolvido o problema lá A gente sabe A internet aqui no Brasil A gente está escravo dos caras E eles fazem o que eles querem A gente espera que o Ishi Boni Retorne aí E possa comentar Voltar a comentar normalmente Sem nenhum problema mais Beleza? É isso aí Muito obrigado Vou ficando por aqui Até o próximo Fui!